Eu confesso que quando eu vi o primeiro trailer de Neon Blood, eu simplesmente fiquei pirado. O jogo tinha uma porção de elementos que me deixaram muito empolgado. Um estilo visual belíssimo feito em pixel art, uma atmosfera cyberpunk cheia de detalhes interessantes, um protagonista com várias camadas de personalidade e, claro, o mais importante, uma narrativa que acabou me deixando muito intrigado. Meses depois, finalmente eu pude colocar as mãos no jogo da Chaotic Brain Studio. Nesse review de Neon Blood, depois da platina, eu vou te falar só se o jogo vale seu tempo e dinheiro ou não. Em Neon Blood, nós controlamos o detetive Axel McCoy, um policial desesperançoso que não se lembra do seu passado. Com fortes dores de cabeça, Axel acabou se tornando um usuário de Spark, uma droga que acabou gerando uma epidemia de homens ratos na cidade. Logo no início da trama, nós precisamos investigar uma cena do crime. A vítima foi decapitada e teve seus braços arrancados para dificultar a identificação. Esse aqui é o pontapé inicial de uma trama futurista que envolve corporativismo, controle de massas e poder. Já a atmosfera cyberpunk do jogo foi muito bem construída. Aqui nós temos vários cenários cheios de luzes Neon e, claro, os habitantes da cidade são cheios de implantes. A construção do mundo acontece de maneira orgânica, seja ela através de jornais que explicam um pouco mais a situação da cidade e até mesmo as interações das duas grandes corporações do jogo. Ou então, através de diálogos que deixam um pouco mais explícitos como o povo da cidade vive e o que eles pensam sobre a situação atual. Eu tive a platina em cerca de menos de 3 horas, o que já entrega o quão curto o Neon Blood é. E pra minha surpresa, o final acaba ficando em aberto pra que uma possível sequência ou expansão seja lançada posteriormente. Já um ponto que me incomodou bastante foi a ausência de legendas em português do Brasil. Os textos foram localizados apenas em português de Portugal e, apesar de ajudar na compreensão da história, alguns termos são um tanto quanto diferentes. Isso é algo bem particular de quem joga, mas eu acabei optando por mudar o idioma pro inglês por ter mais afinidade com ele. E apesar da história acontecer de maneira apressada, eu gostei bastante dos diálogos e dos flertes que Neon Blood acaba fazendo com a nossa própria realidade. Aqui a gente tá cada vez mais à mercê de grandes corporações que acabam controlando aspectos importantes da nossa vida. O jogo apresenta uma visão de mundo onde o alcance e o poder dos governos acaba sendo minado por esses mega empresas. Já os diálogos são ótimos e os personagens secundários são cheios de identidade, o que acabou sendo algo que me surpreendeu bastante. A história não tira o pé do freio em momento algum, mas, mesmo com isso, eu consegui me importar e me identificar com os aliados que Axel acaba fazendo pelo caminho. Se você gostou, por exemplo, de obras como Cyberpunk 2077, Altered Carbon e o excelente Nobody Wants to Die, com certeza você vai gostar da temática de Neon Blood. Por sinal, esse último, o Nobody Wants to Die, é quase um irmão com mais recursos. Já a proximidade da narrativa entre as duas obras é simplesmente gritante. E apesar da sua curta duração, Neon Blood também tem combate, ou a menos o projeto de um. Ao longo da trama, nós enfrentamos alguns bandidos e vários chefes usando uma espécie de blaster de Axel. O combate segue a disposição clássica de turnos. Aqui nós não temos uma progressão tradicional com base em ganho de XP. Na medida que nós avançamos na história, as capacidades de combate de Axel são aprimoradas, fazendo com que o dano causado por ele acabe aumentando e novas habilidades sejam desbloqueadas. Podemos também usar alguns desfibriladores para poder recuperar o HP, dar tiros na cabeça causando dano crítico, usar uma viseira para poder ficar imune por um turno, defender alguns ataques e por aí vai. Comandos padrões de um combate em turnos que a gente tem em outros títulos muito populares. Já uma coisa que me incomodou foi na animação simples dos ataques e habilidades. Eu penso que a equipe poderia ter enfeitado melhor essas animações para poder deixar o combate um pouquinho mais especial. Já a trilha sonora das lutas também decepciona, o que acaba às vezes passando desapercebida. Isso acaba sendo engraçado, porque é um contraponto ao que acontece derrotando um chefe. Os chefões principais, depois de serem derrotados, geram um pequeno trecho de QTE, onde a gente acaba destroçando eles ao apertar os botões corretos. Já o nível de qualidade das animações nesse momento acaba sendo absurdo, o que me deixou pensando porque essa mesma qualidade não se faz presente ao longo das lutas. Elas acabam sendo simples e que mal exigem algum tipo de estratégia ou apresentam qualquer grau de dificuldade. Eu penso que no fim seria muito melhor ter apenas alguns trechos de QTE ou abraçar alguns aspectos narrativos por completo como Nobody Wants to Die, deixando de lado esse sistema rudimentar de combate. E quando nós não estamos ocupados com essas lutas desnecessárias, a gente acaba percorrendo cenários extremamente lineares. Um trecho que me irritou profundamente foi um que envolve os esgotos e a necessidade de ficar indo e vindo ativando painéis. A sensação que eu tive aqui é de que o estúdio teve essa ideia somente para poder estender um pouquinho da duração do jogo. Como eu falei no começo do texto, ou do vídeo, Neon Blood conta com uma direção de arte belíssima apoiada no uso da pixel art. Eu entendo que alguns jogadores não gostam muito desse estilo, mas o estúdio Chaotic Brain conseguiu fazer bem o uso dele, entregando cenários e personagens cheios de identidade. Como o jogo é super leve, os loadings são ultra rápidos e eu também não tive nenhum bug ou crash durante o meu tempo com o jogo. Minhas ressalvas novamente vão para a falta de legendas em português do Brasil e para a parte sonora. E além de não apresentar voice acting, o que é completamente compreensível, visto que estamos falando de um indie, toda a parte sonora deixa um pouco a desejar, passando desapercebida em muitos momentos. Em contraponto a isso, ao concluir cada um dos três atos do jogo, nós temos cutscenes animadas belíssimas que me deixaram na vontade por um desenho baseado nesse universo. Realmente é um espetáculo. Neon Blood exala o amor que a equipe teve não só com o projeto, mas com o cenário indie em geral. Aqui nós podemos ver muitas referências e homenagens a vários jogos como Cyberpunk 2077, Anno, Mutationing e muito mais. Mas, chegou o momento que vocês tanto esperam. Vale ou não a pena fazer a compra do game? E ele está custando atualmente R$ 99,50 na Playstation Store e ele acaba tendo a minha recomendação, mas com uma pequena ressalva. Só dê uma chance para o jogo caso você goste muito dessa temática e tenha afinidade com as obras que eu acabei citando. Caso você tenha curiosidade, mas não tenha tanta afinidade assim, eu recomendo esperar por uma futura promoção, deixando o jogo um pouco mais em conta para o nosso público brasileiro. Já a curta duração, menos de 3 horas, também acaba pesando quando observamos o preço cobrado na loja BR. No fim, Neon Blood mostra que o estúdio tem talento e que vale ficar a pena de, com certeza, ficar muito atento nos próximos projetos dessa equipe. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessa análise? Deixa a opinião de vocês nos comentários e claro, se puder se inscrever no canal, deixar aquele like vai ajudar muito no nosso trabalho. Eu sou o Jéssico Petri e vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima. Fui!